Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Não, vocês já imaginaram se eu começasse desse jeito? Não, esse aqui pensou, pô, o cara é gago, meu irmão, ferrou! Ele vai passar uma hora com o cara é gago aqui, meu irmão. Não, ferrou, é legal, não, você pensou, ele baixou a cabeça, esse puta mesmo. Tem nada disso, esquece. Tem nada disso, você vai dar um susto mesmo, vocês almoçaram, gente. Sei lá o que é que comeram, alguém comeu ovo, não, não, por favor, se contenha, tá? Vamos conversar, vamos conversar sobre isso, vendas. Ei, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Muito, muito feliz por estar voltando aqui ao oitavo congresso, no caso dos congressos da KLA, que faz com extrema competência aquilo que se propõe a fazer. Esse é sem sombra de dúvida, um dos mais importantes eventos na área de vendas do Brasil, e eu acredito que devem existir mais dois no máximo, mas esse com certeza está no calendário nacional. Fiz o sexto congresso nacional em vendas, graças ao bom Deus, fui avaliado. Bem, entre um dos melhores lá, não quero ficar aqui falando se foi o melhor ou não, mas enfim, foi. Foi a melhor avaliação de todas naquele momento lá do sexto congresso. E não vim em busca disso, não, vim em busca, sim, de um compromisso claro, claro, absolutamente inegociável, inegociável, de passar pra vocês aquilo que eu tenho vivido. Não é passar pra vocês aquilo que eu tenho, porventura, lido ou ouvido. Mas por que isso? Porque sou vendedor, moro em Fortaleza, estado do Ceará, tenho uma empresa, viajo o Brasil inteiro, viajo pra fora, muitas vezes pra Portugal, pra ministrar palestras, e tenho uma empresa de imóveis, uma imobiliária, chama Viva Imóveis. www.vivaimóveis.com.br 85-3264-0064 E tenho vivido isso, que nós vamos conversar nessa tarde aqui. O que é isso? Vendas. Muito feliz por estar aqui. Eu tenho um tesão enorme em fazer palestras. Eu adoro essa ideia de conversar com gente. Gente é uma coisa que me anima. E, primeiro ponto, se você não gosta de gente, procura outra área. Procura outra área, porque é absolutamente imprescindível. É imprescindível. É inadmissível que um vendedor não goste de gente e que não se anime em ver gente. Pelo simples fato de ser gente. Porque gente tem necessidades. Se você tem soluções, você pode, de alguma forma, satisfazer essas necessidades e fazer um grande gol. Ou até superar essas necessidades. O problema é descobri-las. É isso que a gente vai conversar aqui também. Vamos conversar sobre oportunidades. Mas por que eu estou dividido? O tesão enorme de estar aqui. Show de bola. Olha só a plateia, o público. Pô, público campeão. Campeão porque deixou de fazer aquilo que podia estar fazendo. Que talvez fosse mais prazeroso. Mas não era mais necessário do que estar aqui. Por isso vocês são campeões. Campeões porque a vida é feita de escolhas e vocês fizeram uma. Eu sei que algumas escolhas foram suaves, foram tranquilas. Porque a empresa disse, se tu não for, tu está fora. Não tem problema, mas é uma escolha. A escolha de não sair da empresa. É uma escolha, quer queira, quer não. E eu tenho absoluta certeza que com o que vocês já viram aqui em termos de conteúdo, em termos de possibilidade de aprendizado, e nós vamos já já ver que diferença é essa. Vocês estão vendo que valeu a pena. Gente, levanta a mão. Pelo que vocês já viram nessa manhã, levanta a mão. Quem pode afirmar, ei, valeu a pena estar aqui sim. Levanta a mão, por favor. Esse é o resultado. Mas dividido por quê? Porque nesse exato momento a minha inquietude é enorme. Porque lá em Fortaleza, os nossos estandes de venda estão recebendo clientes. Vários clientes. E nós estamos lá com quatro mega lançamentos, e esses quatro mega lançamentos estão estourando, estão bombando, e os clientes estão chegando. E vocês podem imaginar o que é estar fora do show. Daquele show. Que bom que eu estou nesse show. Mas é assim que a gente tem que se enxergar, se formos efetivamente vendedores. Tem que nos inquietar a possibilidade de não estarmos no grande show de vendas. Hoje nós vamos falar sobre oportunidades. Nós vamos falar sobre como a gente tem desperdiçado oportunidades, por não aplicar cinco conceitos, cinco princípios básicos, que fazem parte, que são inerentes aos grandes campeões. Nós vamos falar de super campeões. Então vamos falar de super vendedores. Existem cinco conceitos básicos. Não vamos tratar de cada um deles. Mas como a gente tem perdido a oportunidade, por que não tem respeitado esses cinco princípios? Olha como tem gente que perde a oportunidade. Sabe aqueles, aquelas gôndolas, aquelas balanças externas que ficam nos prédios, para limpeza de vidros, limpeza de fachadas de vidros? Existem dois rapazes que estavam em uma dessas balanças, em um desses andaimes que elevam, enfim, fazendo limpeza, 22º andar, fazendo limpeza de vidro. Isso era mais ou menos 11h30, um deles começou a se sentir mal. Mas eu estou sentindo uma coisa estranha, dizendo para o outro. Isso, o que está acontecendo? Isso é uma dor. É uma dor que está começando aqui, mas eu estou vendo que ela está se encaminhando para outra parte. Eu não sei se eu vou aguentar, não. E ele começou a sentir essa dor, essa dor forte. E disse, mas espera aí, olha, não sei se vai dar tempo a gente descer isso aqui. Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que eu vou ter que fazer aqui mesmo. E disse, segura, cruza a perna. Porque é uma técnica boa essa, não é? De dar uma cruzadinha na perna. Cruza a perna e segura. Vê se você consegue segurar. Ele disse, não vai dar tempo, eu vou ter que fazer. Não faça isso. Pode ser que caia na cabeça de alguém lá embaixo, um cliente que está passando. Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas o que você quer que eu faça? Bate, bate, bate aí na janela. Pode ser que apareça alguém ali. Ele bateu na janela. Apareceu uma senhora. Ele explicou a situação, só deu tempo dele entrar. Ele entrou lá no apartamento. No que ele entrou no apartamento, a balança externa, lá o cabo partiu. Veio ao chão com o colega dele. Morte imediata. Ah, gente, que tristeza. O rapaz morreu. O rapaz morreu. No outro dia, na empresa, o velório, o rapaz lá, o caixão, estendido no meio, lá do auditório, lá de um salão grande que tem na empresa. Todas as pessoas, os colegas, os companheiros de trabalho, estão reunidos. Aquele clima de consternação, aquele clima de tristeza. O rapaz lá que tinha falecido, a viúva, dois filhos, dois filhos pequenos. Dois filhos pequenos. O rapaz que tinha se salvado, estava ali também, lá, com a esposa dele, inclusive. E o presidente da empresa pediu uma palavra. E o presidente da empresa disse, meus amigos, meus companheiros de trabalho, colaboradores dessa empresa. Esse é um momento de tristeza. Esse é um momento que o nosso coração está triste. O coração está partido, não é só pela ida, pela perda do Chiquinho. O Chiquinho é um grande trabalhador, mas pela perda de um amigo. O Chiquinho é um amigo. Se o presidente da empresa falar, mas nós não vamos nos eximir das nossas responsabilidades. Ah, isso nós, todo mundo ouvindo. A viúva ouvindo, duas crianças. O amigo dele, que tinha se salvado ali com a esposa do lado. Nós não vamos dar as costas a essa família. Nós já nos reunimos ontem à noite, meio diretoria. E tomamos a decisão, isso o presidente falando, que nós vamos sustentar essa família. Nós vamos pagar a escola e a universidade dessas duas crianças. Isso, todo mundo ouvindo. A viúva. Mas não só isso. Nós já também, nós já definimos e decidimos isso em diretoria. Que nós vamos dar uma pensão vitalícia para essa senhora de dois mil reais por mês. E isso vai corrigido. Isso, a viúva ouvindo, os dois filhos. O rapaz tinha se salvado, a esposa dele do lado. Mas não só isso, o presidente continuou. Nós também já tomamos a decisão de fazer uma reforma completa na casa deles. A casa está terrível, a casa está horrível. Isso, a esposa do cara não aguentou. Deu uma cota velada. E o bonitinho aqui cagando, não é, meu filho? Olha que coisa linda. Uma hora dessa. É assim que elas nos veem. Como grande oportunidade. Não, gente, estou brincando. Absolutamente. Não é nada disso. Hoje é o dia delas. Ei, eu acho que já foi feito aqui alguma homenagem às mulheres. Apesar de algumas não gostarem disso, porque normalmente se faz homenagem para minorias, marginalizados, discluídos, e tudo, e vocês não são. Podem até tentar fazer de vocês isso, mas é inegável. É uma coisa que eu aprendi com o Chinachico, com o Roberto. E ele dizendo que o grande problema da falta de emprego no mercado, no mundo, não tem nada a ver com globalização, não tem nada a ver com informatização dos processos, tem a ver com a mulherização do mercado de trabalho. Olha que coisa linda que o Roberto disse. E por uma simples razão. porque quando elas entram e ocupam um posto de trabalho, nunca mais vai ser ocupado por um homem. Nunca. Porque elas são muito mais competentes, diligentes, honestas, disciplinadas, comprometidas. Elas merecem toda a homenagem. Por isso, os homens, se levantem e dêem uma salva de palmas para as mulheres. Agora, por favor, numa justa homenagem. Numa justa homenagem. É isso mesmo. Mulheres são bênçãos. Mulheres são dádivas. São dádivas. Mulheres vieram ao mundo com duas grandes missões. Fazer raiva e fazer falta ou falta que faz. Puts, grilo. Coisa impressionante. Impressionante. Gente, vamos começar, vamos começar esse show. Vamos começar esse show. E nós temos que começar esse show da forma certa. Deixa o áudio bem alto que eu quero envolver. Isso é um ambiente de vendas e como sendo um ambiente de vendas, a gente tem que vivenciá-lo. Viver. Isso aqui cheira a dinheiro. Isso aqui cheira a sucesso. Cheira a conquista. Cheira a vitórias. Então, projeta o áudio aí e é isso agora que a gente vai fazer. É entrar no clima de vendas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar no clima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Detesto essa história de Oba Oba. Você deve estar dizendo assim. O que é isso aí senão Oba Oba? A gente tem que aprender a comemorar e celebrar as coisas que a gente conquista. E esse momento é um momento de conquista para vocês. Todos os palestrantes que por aqui já passaram. Já disseram para vocês o que pode vir a acontecer. E o que certamente irá acontecer. Se você aplicar tudo aqui que foi passado. E que está sendo passado. Vamos lá para a imagem. Eu queria agora a participação de vocês. Eu queria a participação sincera de vocês. Por favor. Eu sei que todos se eu perguntasse quem queria vender mais em menos tempo. Iria responder. Ah, eu quero. Tá bom. Então, me dá aí, por favor. Pelo menos quatro, cinco, seis. Me diz aí o que você precisa fazer para vender mais. E para vender mais em menos tempo. Vamos lá. Eu queria ouvir primeiro daqui. Alguma coisa daqui. O que você precisa fazer para vender mais? Oi? Prospectar mais. Lindo. Conhecer mais. Produto, mercado, cliente, tudo isso. Fala. Criativo. Coisa linda. Criatividade. Tá certo. O que mais? Hã? Ter foco. Ótimo. Maravilha. Alguém ia falar alguma coisa? Conhecer melhor cliente. Conhecer melhores necessidades. Planejamento. Inovação junto com a criatividade. São duas coisas distintas. Mais alguma coisa? Bom atendimento. Atendimento é muito importante. Não é tudo, mas é muito importante. É um bom começo. O que? O que você precisa fazer mais? Mais duas coisinhas. Só duas. Oi? Cuidar da aparência. Isso. Ótimo. Maravilha. Organizar. Ser organizado. E se organizar melhor? Gostar. Ter diferenciais. Gente, concorda que se eu ficasse aqui, com certeza vocês iam preencher uma lista interminável. Uma lista interminável? Pois escutem isso aqui. Escutem isso. Alguém lembra dessa música do Beto Guedes? Ela diz assim, A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender juntos outra vez. Sol de primavera. O que que essa música, o que que esse trecho dessa música do Beto Guedes, que ele fez em parceria com outro compositor, quer nos ensinar? A lição sabemos de cor. Só nos resta... Que diferença existe entre essas duas coisas? Entre saber algo e aprendê-lo? Hã? É simples. Vocês vão sair daqui... Quantos de vocês acham que vão aprender muito? Levanta a mão quem acha que vai aprender pacas aqui nessa tarde. Já aprendeu pela manhã e vai aprender muito no congresso inteiro. Levanta a mão quem acha que vai aprender muito aqui. Deixa eu defender pra vocês um conceito, uma ideia. Eu acho que vocês não vão aprender coisa alguma. Coisa alguma. Não pela incapacidade de vocês, porque vocês são capazes, são inteligentes, são determinados, são desprendidos, estão motivados. Mas, gente, quando é que a gente realmente aprende a fazer alguma coisa? Eu pergunto pra vocês. Quantas vezes nós já usamos as nossas gavetinhas mentais, gavetas mentais, pra arquivar as palestras que nós já assistimos? Quantas e quantas vezes? Trata de fazer alguma coisa quando voltar pra empresa. Faz aí... Dá uma repassada, dá uma passada em cima daquilo que foi trabalhado aqui, que foi passado pra vocês e que vocês assimilaram como conhecimento, mas que vão efetivamente transformar em aprendizado consequente. Consequente. Que gera lucro, que gera receita, que gera novos resultados a partir de novos caminhos, a partir do instante em que vocês se dispuserem a aplicar isso. e isso não é fácil, porque requer mudança de hábito. Esse é o ponto. Vamos lá, então. Olha o que é que essa frase tem a dizer do Lane Rogers. Eu gosto dessa frase. É um consultor inglês. Ele diz que não importa muito o que você sabe, não importa muito o que você pensa em fazer, mas, pô, como importa o que você faz a respeito do que você pensa? Como isso faz a diferença? Tem um momento até que, na Bíblia, lá eu não sou proselitista, detesto essa história de religião, gosto muito de espiritualidade, mas religião separa as pessoas, eu não vou em momento algum aqui ficar tratando disso, mas temos que buscar sabedoria onde há sabedoria. Em um determinado momento, lá um evangelista, ele registra que Jesus teria dito assim, eu acredito que ele disse, mas isso não vem ao caso. Mas ele disse assim, se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados são os que praticam. Precisa dizer mais alguma coisa? Se sabeis todas essas coisas, ok, ótimo, parabéns para você, mas bem-aventurados são aqueles que praticam. Ei, nós temos que aplicar, nós temos que sair daqui com o compromisso de aplicar tudo isso. Precisamos abrir os nossos olhos para a realidade, para a nova realidade de mercado. E eu quero ajudar vocês aqui nesse instante, porque alguém na minha vida já me ajudou a abrir os meus olhos para enxergar, sem nuvens, sem cortinas de fumaça, enxergar de uma forma transparente e clara qual a nova realidade dos nossos mercados, do nosso dia. E eu quero fazer isso hoje aqui com vocês, a partir de uma dinâmica desenvolvida por psicólogos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em Boston, Massachusetts. E eles desenvolveram uma dinâmica show de bola fantástica, campeã, que aplicaram comigo e em mim funcionou. E, Paulo, o que a gente consegue, o que a gente conquista com essa dinâmica? O que acontece após aplicarmos essa dinâmica? É simples, a gente passa a enxergar melhor a vida. Porque a gente passa a se desprender de paradigmas, passa a se desprender de uma série de supostas verdades que foram estabelecidas e estão assumidas como sendo absolutas. E a gente precisa se desprender delas, porque o mundo está em constante mudança inegociavelmente. Nós vamos fazer o seguinte, eu peço para vocês, vamos participar, porque vale a pena. Vamos ficar de pé rapidinho, por favor. E eu quero que vocês usem de seriedade, nós estamos num momento de assimilação de conhecimento e de experimentação de vivências. E é nessas experimentações que nós aprendemos mais. E, por favor, levem isso para as empresas de vocês, porque em muitas das empresas que aqui estão representadas, com certeza o que está faltando é isso, que os profissionais, os vendedores, os gerentes, coordenadores, diretorias, abram os olhos para o novo momento que a gente está vivendo, para a realidade. Para a gente abrir esses olhos. Nós vamos agora aplicar essa dinâmica, é muito simples. Pega a tua mão direita, não pensem que isso é brincadeira, isso é sério. Esses psicólogos, às vezes, são meio doidinhos, mas são muito, muito interessantes. Porque eles realmente mexem com a gente. Você pega a sua mão direita, põe aqui sobre o ombro esquerdo do seu colega e está ao lado. Não é envolvendo assim. A mão direita é essa, pelo amor de Deus, não me decepcione, é essa daqui. Aqui, pronto. E tudo o que você vai fazer agora, para ajudar o teu colega ao lado, põe aqui no ombro esquerdo do colega, da colega que está ao lado, tudo o que você vai fazer agora, para ajudar esse teu colega a abrir os olhos para a vida, para a vida, para o mercado, é usar palavrinhas que não são mágicas, são ciência pura. Porque quando elas são usadas e são acompanhadas dos atos certos, elas funcionam. E tudo o que você vai dizer é simplesmente, acorda, criatura. Bora, fim do amanhã. Acorda. Acorda para a vida. Para o outro lado agora. Para o outro lado. Para o outro lado. Para o outro lado. Acorda, coisa ruim. Pronto. Senta. 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 Funciona? Senta. Pode sentar. Me diga agora se não funciona. Me diga agora se não funciona. Tinha um coitado ali atrás que já estava babando, gente. Ele dormindo, coitado. Vê lá agora. Está acordado. Usem isso na empresa de vocês. Usem isso na empresa de vocês. Isso funciona. Qual é a nova realidade do mercado? A realidade é simples. Algumas empresas já descobriram isso. E a realidade é que gente é que faz a maior diferença. Porque o antes aqui, eu não sei quantos perceberam, mas o Ludwig, no vídeo institucional da QLA, estava lá dizendo. Criatividade, quem faz isso é a gente. Inovação, quem faz isso é a gente. Gente faz a maior diferença. Preço faz diferença? Faz. Comunicação faz diferença? Faz. Canais de distribuição faz diferença? Faz. Tudo isso faz diferença. Mas quem faz a maior diferença é gente. E gente não é recurso humano. Gente é gente. Recursos nós alocamos. Gente nós inspiramos. Negociamos. Estimulamos. Recurso a gente aloca. Cadeira é um recurso material. Eu pego, tiro ela daqui, ponho aqui. E não preciso dar justificativas. E não preciso dar justificativas. Nem ficar preocupado com frustrações. Mas gente não. Gente precisa ter diálogo. Negociação. Inspiração. Construção de visão de futuro. Vendedores também. E eles precisam entender que no mundo capitalista, quem move o mercado é quem vende. No mundo socialista, quem move o mercado é quem industrializa. Mas no mundo capitalista, as coisas precisam ser vendidas. Olhe para tudo que está aqui dentro dessa sala. Tudo foi vendido. Por trás de cada objeto aqui, existe a figura de um vendedor ou de uma vendedora. Gente. Simples. O cidadão estava lá vendendo Santana. Chegou um casal para comprar um Santana. Ele tinha todas as cores de Santana. Ele tinha rosa choque, lilás, limão. Tudo. Tudo que você possa imaginar. O casal chegou. Tem rádio. Tem ar-condicionado. Você vem com tapete. Vem tudo. Perfeito. Vamos fazer a venda. Então. Dá para eu ir olhar lá o Santana branco? Como? Não. Santana branco. Ele sabia que não tinha. Mas naquela hora. Só um instante. Deixa eu só confirmar se não já venderam ele. Porque tinha uma última unidade. Deixa eu ler. Ele vai lá dentro. Ele entra lá numa sala. Se esconde dos clientes. Ele diz. Puta que caceta. O que é que eu vou fazer agora, Santana? Já sei. Ele volta. Diz. Ok. Tudo certinho. Tudo resolvido. Já chequei lá com o estoque. O Santana não é aí. Eu só estou precisando dos documentos para dar a entrada lá no processo de táxi. Os clientes. Não. Mas não é táxi. Isso é para mim. Mas não. Santana é branco. Santana é branco. Santana é táxi. E o marido da mulher. Não falei para você que Santana é branco é táxi, criatura? Gente, o cara estava ferrado. Ele tinha que usar qualquer coisa. Sei lá se ia dar certo ou não. Mas é uma coisa que ele tinha que fazer. Era usar qualquer coisa e usar a criatividade. E foi isso que ele fez. Isso vem em tom de anedota. Mas você pode imaginar quantas vezes grandes vendedores como vocês e colegas de vocês já conseguiram com criatividade. Eu não estou dizendo aqui que você deve usar somente isso. Mas tem momentos que é isso que faz a diferença. E só gente faz isso. Ora, se gente faz a diferença, acreditem, mulher faz muito mais. Muito mais. Vocês não tem ideia das capacidades, dons, talentos que a mulher tem. Tinha uma senhora, morava com o marido dela, numa casinha no interior, bem no interior, uma fazendinha, uma chácara. E ela saiu de casa, o marido ficou lá, imprestável, na rede. Ela saiu para pegar lenha. E o marido lá na rede, coçando, coçando. E ela saiu para pegar lenha. E ela foi e levou o machado dela. Ela cortou lenha e vinha voltando para casa com um feixe de lenha e segurando o machado. Desde que ela vinha no caminho de volta para casa, próximo a um rio, na beira de um rio, porque era o caminho que ela levava de volta para casa. E ela tropeça. Tropeça. E no que ela tropeça e quase cai, o machado rola e cai dentro do rio, o rio fundo. E ela diz, Senhor, meu Deus, o meu machado, o único machado que nós temos. Senhor, meu Deus, me ajuda. Deus apareceu. Deus apareceu imediatamente ali na frente dela. E ela disse, Senhor. E o Senhor disse, sou eu? Senhor, tu apareceste sim, minha filha, você me chamou. Senhor, meu machado caiu dentro do rio, minha filha. Eu sei, eu vi, eu sou Deus. Mas, Senhor, me ajuda a tirar o machado, eu não consigo tirar o machado, o último machado que eu tenho. Calma. Deus entrou no rio. Deus entrou no rio, botou a mão dentro do rio e puxou um machado de ouro. Todo de ouro. E disse, minha filha, é esse o seu machado? Ela disse, não, Senhor, não é esse o meu machado. Pelo amor de Deus, acho o meu machado, Deus. Deus devolveu o machado de ouro. Baixou de novo a mão e puxou um machado de prata. E perguntou, minha filha, todo de prata. Minha filha, é esse o seu machado? Pelo amor de Deus, o Senhor sabe que não é esse o meu machado. Não é esse o meu machado, meu machado é outro. Deus devolveu, então, e puxou o machado que era realmente dela. Minha filha, é esse o seu machado? Sim, Senhor, é esse o meu machado. Muito obrigado, paizinho. E Deus disse, parabéns. Mulher virtuosa. Mulher honesta. Sincera. Não tentou enganar a Deus. E pela tua sinceridade, pela tua postura, pela tua atitude, é isso que te dou os três machados. A mulher voltou para casa com os três machados. Que coisa linda. De ouro, de prata e o machado dela. No outro dia, a mulher foi visitar um amigo, foi visitar um parente, e foi com seu marido. E é isso que os dois iam pela mesma trilha, e iam passando próximo ao rio, na beirinha do rio, e o marido tropeçou e caiu dentro do rio. Tropeçou e caiu dentro do rio. E a mulher rapidamente, Senhor, meu Deus, meu marido caiu dentro do rio, Senhor, me ajuda. E Deus apareceu. Meu filho, estou aqui. Senhor, tu já vieste. Já você me chamou. Mas foi extinto, Senhor Deus. Eu vi. Mas já que chovei, meu marido, meu marido caiu dentro do rio, ele não sabe nadar. Senhor, o bicho não presta, mas é o único que eu tenho sal. Meu marido. Deus então entrou e disse, sim, minha filha. Eu vi. Eu sou Deus. E entrou no rio. Entrou no rio. Meteu a mão dentro do rio. E trouxe o Reinaldo Janekin. E perguntou, minha filha, é esse o seu marido? Ela olhou e disse, sim, Senhor. É esse o meu marido. Deus se enfureceu profundamente e disse, mulher, como tu tentaste fazer isso? Tentando enganar o próprio Deus. Eu que sei tudo. Sou soberano, Senhor. Como tu tentaste fazer isso? Mulher maldosa. Mulher ruim. Você vai ser castigado. Senhor, não faça isso. Eu tenho como lhe me explicar, Senhor Deus. Você vai tentar explicar para mim uma coisa que é inexplicável? Tentando enganar a Deus. Senhor, deixa pelo menos eu tentar. E Deus disse, tente, Senhor. O Senhor entrou no rio e puxou o Reinaldo Janekin. Aí me perguntou, se eu dissesse que não, o Senhor não é esse o meu marido, o Senhor ia devolver o Reinaldo Janekin. Ia pegar, colocar a mão de novo e ia puxar o Rodrigo Santoro. Ia me perguntar, minha filha, é esse o seu marido? Não, Senhor, não é esse o meu marido. Meu marido é outro. O Senhor ia devolver o Rodrigo Santoro. Ia colocar a mão de novo no rio e ia puxar o meu marido e ia perguntar, meu filho, é esse o seu marido? E eu ia dizer, sim, Senhor, é esse o meu marido? E o Senhor ia dizer, parabéns, mulher virtuosa, mulher sincera, honesta. Aí o que o Senhor ia fazer? Porque eu tinha sido sincera, o Senhor ia me dar os três. Três é pecado, Senhor Deus. Isso é trigamia, só basta um. Gente, elas são demais. Elas são demais. Eis aqui as cinco maiores qualidades dos super vendedores. Independentemente de segmento, de setor. O que muda é a intensidade com que cada uma dessas qualidades, desses chamados gatilhos motivacionais, eles se aplicam em cada um dos setores. Tem certos setores que pela sua natureza de trabalho, pela sua natureza de negócios, requerem mais um tipo de qualidade. Outros, outros. E é isso que nós vamos conversar. Mas a estratégia dos campeões para vender mais e vender mais em menos tempo é desenvolver de qualidade de campeão. Não só essas aqui, como todos sabem que são absolutamente necessárias. perspicácia, sensuizência, mas, essas cinco qualidades, essa nós vamos passar agora os próximos 30 minutos, que é o tempo que me resta, conversando sobre empatia, persuasão, orientação para o atendimento, disciplina interior e autoestima. Guardem isso. Isso vai fazer toda a diferença. Quando voltarem, comecem a avaliar os seus vendedores, os seus profissionais, em cada uma dessas competências. Comecem a avaliar a si mesmos quanto vocês têm conseguido ser competentes. Mas não só isso. Têm conseguido se superar em cada uma dessas qualidades. Vamos começar por empatia. Alguém pode me dar uma definição do que vem a ser empatia se colocar no lugar do outro. Não necessariamente quando o outro está lá. Né? Aqui a minha vontade agora, olhando para você lindo desse jeito, é me colocar aí no seu lugar. Junto com você. Estou brincando. Qual o seu nome? Gicelmo. É isso? Foi promessa? O que foi isso, Gicelmo? O pai era Anselmo, a mãe era Gina, e ficou Gicelmo. Foi isso? Foi ou não foi? Olha aí, foi. É sério, sempre assim. No Ceará é muito comum, esfrancevânio, sabe, esmervina, alguma coisa, sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Ei, ok. Alguém disse aqui que é normalmente a resposta que nós mais recebemos para essa questão. O que é empatia? Alguém disse aqui, disse que empatia é se colocar no lugar do outro. E a minha próxima pergunta é para quê? Para quê? Se colocar no lugar do outro? Hum? Para quê? Com que objetivo? Com que finalidade? Você dá um trabalho tão grande, você não tem nem ideia. Hum? Para quê se colocar no lugar do outro? Simples. Para tentar enxergar o mundo como ele enxerga. E enxergando o mundo como ele enxerga, identificar os seus medos, anseios, traumas, dificuldades, experiências anteriores, positivas e negativas, objetivos, sonhos, porque é nesse imaginário e a partir dessas vivências que o cliente avalia você e o seu produto. E se você não conseguir compreender isso, entender esses porquês, você não vai conseguir apresentar para o cliente uma solução. Como eu consigo apresentar uma solução se eu não sei qual é o problema? Empatia é, sem sombra de dúvida, pelo menos dentro da minha perspectiva, a qualidade mais importante em todo e qualquer vendedor, seja ele qual for, de qualquer natureza. Empatia. Empatia. Paulo, dá para explicar melhor o que vem a ser empatia? É focar, não no cliente, mas é focar no foco da atenção dele. No foco da atenção, da preocupação, do sonho, do desejo do cliente. É se abstrair das tuas próprias necessidades, é se abstrair dos teus próprios desejos, se abstrair dos teus sonhos e tentar entender, compreender quais são estes, mas sendo do cliente. Foca no foco do cliente, é pegar o foco do cliente, é focar no foco dele, pega o foco do cliente, foca no foco do cliente, é isso que você tem que fazer. Tem gente que é especialista em focar no foco do cliente, médico, por exemplo, muitos médicos são especialistas em focar, por exemplo, proctologista, especialista em focar só no foco do cliente. Médicos são excelentes em empatia, uma das primeiras coisas que o médico faz depois de nos cumprimentar, saudar, dar um bom dia, boa tarde ou boa noite a nós que chegamos em seus consultórios é uma perguntinha mágica que é, qual é a perguntinha? O que é que você sente? O que é que ele traz aqui de volta? Onde é a dor dessa vez? O que é que você está sentindo? Qualquer coisa dessa natureza, de tal forma que o médico não tem, não, você já imaginou chegar em um consultório, aí você chega, o médico diz, por favor, se sente, quando você vai falando com o doutor, é o seguinte, nem precisa falar, pelo amor de Deus, eu já estou vendo aqui na sua cara, já estou vendo no seu rosto, eu vejo pelo seu semblante que realmente o que lhe assola, o que lhe aflige, é sem sombra de dúvida, uma tremenda de uma virose ou qualquer coisa desse tipo, agora faça o seguinte, diante disso, não tem outra coisa a fazer senão você aqui, seguir a minha prescrição e essa é a prescrição, tome aqui essa receita, por favor, daqui a um mês você volte, o que é que você faz com esse médico? Não volta mais, e o que é que você acha que a gente deve fazer com o vendedor que diz, tem uma solução perfeita para o senhor, mesmo sem conhecê-lo, eu tenho a solução perfeita para o senhor, só porque o senhor chegou aqui, não, aquele vendedor crocodilo que está, é tiranossáurico, tiranossáurico rex, esse vendedor, é aquele que diz, o cliente pergunta, e aí como é que estão as coisas, e ele diz, ah, muito melhor agora que o senhor chegou, putz grilo, isso é das antas, é antigo e absolutamente obsoleto, não é assim, não é por aí, o médico foca, o médico foca nas necessidades, o cliente tenta entender o que se passa com ele, no ambiente dele, na perspectiva dele, nas vivências dele, se você diz que tem uma dor de cabeça, ele faz e vasculha, se for bom, o médico, o profissional, ele vasculha tudo, e vasculha da seguinte forma, quando você sente, está associado a algum outro tipo de atividade, desde quando você vem sentindo, tem alguém na família que sente assim também, já teve isso antes, está relacionado a algum tipo de alimentação, o que você sente mais como sintoma colateral, por conta dessa dor de cabeça, tudo na perspectiva do cliente, óbvio que você não vai fazer isso com o cliente, você não pode estabelecer com ele no processo de venda, dar entrevista, um interrogatório, a habilidade, e essa não é uma palestra, para nós falarmos sobre técnicas, e sim sobre princípios, a habilidade está em conseguir extrair tudo isso, dentro de uma conversa franca, transparente, solta e amiga, e aí sim, existe uma série de técnicas para isso, mas o objetivo é, como é que eu consigo, perfilar o meu cliente, para entendê-lo pela perspectiva dele, e não pela minha, entender os traumas dele, o que ele já vivenciou, por que ele tem medo de comprar e de se arriscar, por que é tão difícil para ele assinar esse cheque, alguma coisa já aconteceu, eu tenho que descobrir, para poder conseguir tranquilizá-lo, faça como o médico, foque, e foque nas necessidades do seu cliente, eu sou vendedor também, como vocês, como vocês já sabem, eu já disse para vocês, e é muito comum, alguns clientes que confiam muito em mim, e tem uma longa já história de amizade, de relação, e os clientes chegam, Paulo, adorei esse apartamento, adorei esse imóvel, adorei essa casa, mas Paulo, pelo amor de Deus, olha que eu confio em ti, Paulo, me fala uma coisa, se fosse tudo, eu compraria, Paulo, porque muitas vezes, o cliente quer exatamente essa segurança, de que ele não é o único doido, na face da terra, que compraria aquele produto, ele quer, a gente vive muito em manada, gente, a gente vive muito dentro de uma coisa chamada força do grupo, por isso, é que o testemunhal de outros clientes é tão importante, vivido já por outros clientes, em relação ao teu produto ou serviço que você vende, mas normalmente eles perguntam isso, e são inúmeras as vezes, que eu digo, não, eu não compraria, mas Paulo, tu está ficando louco, tu está querendo me vender um produto, que tu mesmo não compraria, e eu tenho que explicar, sim, eu não compraria, poxa, então não presta, não, não tem nada disso, o produto não serve para mim, o imóvel não se presta para mim, porque eu não preciso de um imóvel desse, porque as minhas necessidades são outras, aquilo que está em jogo, não são as minhas necessidades, os meus interesses são os teus, os teus desejos, os teus interesses, as tuas necessidades, e eu posso te afirmar uma coisa, com a minha experiência, conhecendo o que eu conheço, eu posso te assegurar, esse imóvel é perfeito para o que tu esperas, de ti, da tua família, do teu futuro, dos teus sonhos, pode ficar absolutamente certo, o que está em jogo são as tuas necessidades, e elas serão satisfeitas com esse imóvel, fique certo disso, agora, se você está preocupado com as minhas necessidades, deixa eu dizer uma coisa, compra logo isso, que eu estou precisando da comissão, filho da mãe, compra, o problema é a comissão, médicos, foque, foque no foco das necessidades, empatia é isso, empatia é olhar pelos olhos dos outros, é a capacidade de perceber, a realidade, as reações, ler essas dicas subliminares, entender, e entender, mas muito cuidado, muito cuidado, porque empatia não tem nada a ver com perder objetividade, nem lealdade, nem significa concordar sempre com o cliente, absorva, colha a informação, não significa sentir a dor do outro, tem vendedor que diz, ai meu Deus do céu, realmente a sua situação é tão difícil, pelo amor de Deus, não compre não, ei, que isso, tenta contornar, encontrar uma forma de comprar, não significa, nem compaixão, compaixão é coisa de família, gente, empatia é entender, perceber o outro, ei, e aquelas pessoas que são extremamente empáticas, geram feedback, mas não conseguem fechar, entra uma outra, excepcional qualidade, a segunda maior qualidade, segundo, pelo menos, dentro da minha perspectiva, como eu vejo o processo de vendas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos na era do conhecimento, estamos na era do conhecimento, sem sombra de dúvida, mas olha, nada como um argumento, nada como um argumento de vendas, um argumento que persuade por si só, por causa da impossibilidade de contra-argumentação, diante de tamanha sensatez, lucidez, por parte do vendedor, nós temos um produto lá, que se chama Jardins Ibiza, um loteamento, nós já mudamos os nossos argumentos, cinco vezes, reconstruímos a nossa estrutura de apresentação do produto, em função do diálogo com os clientes, porque eu adoro ir para os plantões de venda, para aprender com os clientes, aprender com eles, para exatamente começar a ouvir e ver, a partir das preocupações deles, a partir das indagações e questionamentos, como a gente pode ser mais persuasivo, persuasão não tem nada a ver com enrolação, não tem nada a ver com ser rolando lero, não tem nada a ver com ser papudo, não tem nada disso, bocão, nada a ver com isso, enrolação é outra coisa, o pessoal a dia não tem nada a ver com enrolar, enrolar um colega nosso, amigo nosso de colégio ainda, vocês lembram daquele desenho animado, o He-Man, quem é que lembra aqui do He-Man? Lembra do He-Man? Aí tinha a Xirra, não tinha a Xirra, não tinha a Xirra, tinha o gato guerreiro, o gato guerreiro, o castelo, o esqueleto, o castelo de greisco e tudo, não tinha aquele, o He-Man era aquela lourinha doida, maluca, que ficava puxando a espada, eu tenho a força, eu tenho a força, a bicha era complexada, eu tenho a força, eu tenho a força, doida, doida criatura, lembra disso? Foi bem, chega a professora, prova de biologia, qual a principal função do esqueleto? O desgraçado responde, invadiu o castelo de greisco, isso é enrolação, isso é enrolação, isso é a resposta que se dê, isso não é persuasão não, isso é enrolação, nessa situação, Braz Cubas confessou ter passado, pelas provas de literatura, pelas mesmas sensações, pelas quais passou na época do implástico, que sensações são essas, alimentadas por nosso protagonista? Seriam sensações boas? O menino responde, seriam sensações ruins? Que sensações seriam essas? Oh meu Deus, eu me pergunto, olha a resposta, e a professora obviamente que diz, eu mereço, estou tendo uma sensação tão ruim, aqui no comecinho, dessa correção de prova, agora a última, não, perfeita, isso é enrolação, não tem nada a ver com, pessoas vão, encontre X, está aqui professor, o X, não, gente, pelo amor de Deus, por favor, vendedores persuadem, nós vivemos disso, nós vivemos, sabe de que? De receber sims, sabe o que é que nos, nos motiva, sabe o que é que nos alimenta, dá um oxigênio na gente, quando o cliente chega e diz assim, é verdade, você tem razão, não, me diga, se você é vendedor, se você não gosta de ouvir isso, é verdade, você tem razão, faz sentido o que você está dizendo, gente, isso é, eu me molho todo quando ouço um negócio desse, é sério, isso é maravilhoso, isso é fantástico, é disso que a gente vive, mas cuidado, a alta persuasão não tem nada a ver, com ser agressivo, passar por cima do cliente, ser simplesmente insensível às necessidades, aos anseios, às dúvidas, aos traumas do cliente, não tem nada a ver com ignorar, os sentimentos dos clientes, por isso é que nós precisamos ser empáticos, terceiro, atendimento, nós já passamos por empatia, persuasão e atendimento, estamos caminhando para o final, atendimento, todos precisamos ter alguns mercados mais intensos, principalmente naqueles, por exemplo, venda de salão, venda de salão de vendas, onde você tem lá o salão de vendas, você precisa ter muito mais atendimento, agora, normalmente a gente não consegue abrir mercados, sendo extremamente, extremamente, desenvolvido, somente em atendimento, você precisa ser muito persuasivo, mas atendimento é extremamente importante, eu vou passar essa daqui, atendimento, as pessoas que, elas tem foco no atendimento, e que elas gostam de atender, e todos nós gostamos, eu normalmente, eu sou mais matador, caçador, do que fazendeiro, eu não sou muito, eu não jamais me daria bem, por exemplo, em negócios que ficam precisando gerenciar contas, vendedores de imóveis, assim como vendedores de carros, precisam ser extremamente persuasivos, porque o cara sai do teu estande, entra a noite e compra, tchau, adeus, você não vai ter tempo de pegar novamente, uma vez que ele comprou, talvez ele só compre de novo daqui a cinco anos, seis anos, pode ser que compre antes, mas, é uma vinda que foi perdida, não é algo que, não, não deu nessa, você recupera, ou então você consegue, entrar no cliente depois, num outro instante, não, não é assim, normalmente pessoas que são orientadas para o atendimento, nós precisamos todos de orientação para o atendimento, mesmo aqueles que são caçadores, como é o meu estilo, o meu estilo é mais de caçador do que de fazendeiro, gerentes de conta de banco, por exemplo, gerentes de clientes em banco, ou em agências de propaganda, são extremamente fazendeiros, e ficam alimentando, e podando, e regando, são fazendeiros, vendedores de carros, de imóveis, e de alguns outros mercados, seguros, por exemplo, não, tem que ser muito mais persuasivo, persuasivos, sempre todos empáticos, mas alguns precisam desenvolver mais, essa habilidade, essa orientação, para atender bem, eles assistem, deixam o cliente um pouco mais à vontade, não dá aquela, não dá aquela coada ali no canto de parede, sua principal motivação é servir, mas muito cuidado, muito cuidado, porque quem está muito focado, orientado para o atendimento, normalmente não tem capacidade de abrir mercados, está certo? Introduzir novas linhas, vender, é muito mais do que simplesmente causar uma boa impressão, por exemplo, nessa questão dos relacionamentos, do atendimento, construir relacionamentos é fundamental, disciplina, eu nunca vi alguém alcançar grandes coisas na vida, sem desenvolver essa habilidade, essa competência, ou esse talento, ou essa virtude, como você quer chamar, chamada disciplina, disciplina em síntese, é aquele que segue, aquilo que se propõe a fazer, disciplina, e tem muitos deles que são muito obedientes a isso, a essas regras externas, a grandes vendedores, super vendedores, não, esses tem um controle, eles tem uma bússola interior, eles são autodirigidos, eles são firmes, eles são muitas vezes inflexíveis, eles atingem metas, mas não é para outra coisa, não é porque eles sabem, que os resultados deles expressam quem eles são, porque em vendas, acredite, em vendas, nós somos o que nós produzimos, e se nós não produzimos nada, sabe quem somos? Nada, é cruel, mas é a verdade, nós somos o que nós produzimos, nós somos cobrados, mas vendedores campeões, não, eles são autodirigidos, eles tem disciplina, disciplina interior, eles são, eles tem esse autocontrole, gera planejamento, organização, até porque, vejam só, eles não podem esperar, eles fazem, eles, reunindo esse alto grau de persuasão, com esse senso de responsabilidade, eles começam a exigir-se mais, e isso tudo leva o vendedor, a fazer e completar, o que tem que ser feito, deixa eu dizer uma coisa para você, eu adoro vender, sou tarado por vendas, sou louco por vendas, mas tem uma série de tarefas, e atividades em vendas, que são um saco, levanta a mão, quem que gosta de preencher relatório, quem que gosta de fazer a agenda, da semana seguinte, na sexta-feira, é um saco, mas tem que ser feito, desculpa, tem que ser feito, vamos concluir, terminando, porque, eu tenho uma mensagem para você, autoestima, nós já passamos por empatia, por persuasão, por atendimento, por disciplina interior, e agora, autoestima, a força do ego, segundo a Dorothy Briggs, que tem um livro maravilhoso, que depois do meu, do Lupa, depois do livro do Godri, depois do livro de todos os outros, que já passaram aqui, é um livro excepcional, a autoestima, é a maneira pela qual, a pessoa se sente em relação a si mesmo, a autoestima, não tem nada a ver, com o quanto você, acha que é melhor que o outro, ou o quanto você gosta de si mesmo, e sabe por que que isso é necessário? Por uma razão muito simples, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, sabe, a grande diferença entre os bem sucedidos e os fracassados, é que os bem sucedidos, aprenderam, a fazer aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que eles gostam, é nessa hora, que se destacam, os disciplinados, aqueles que são resolutos, determinados, e aqueles que gostam de fazer, somente o que gostam, é nessa hora que entra a disciplina interior, de você dizer, ei, eu vou, independentemente que os outros queiram ir, ou não, mas, pessoas altamente disciplinadas, não aguentam excesso de supervisão externa, supervisores, coordenadores, gerentes, deixam essas pessoas um pouco mais livres, porque elas já são orientadas, você só precisa muitas vezes, dar um certo equilíbrio, nessa caminhada deles, porque muitas vezes, eles passam por cima, porque são tão disciplinados, e tão resolutos em conquistar, que às vezes, perdem um pouco do senso da empatia, e o senso do respeito, ao outro, minha mensagem final para vocês, você vai deixar o áudio, gente boa, um pouquinho baixo, só como o BG, que Deus abençoe muito a cada um de vocês, muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto